E aí gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online. Vamos falar sobre o Caged dos acordes menores. A gente percebe muita coisa na internet falando sobre os acordes maiores no Caged, mas dos acordes menores não tem quase nada. E essa foi uma sugestão de um aluno meu, Mário, que é do curso de guitarra online, era do Antigo Guitarra Pra Todos, enfim. E ele pediu, fez essa sugestão. E aqui vou falar sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas antes, escuta aí o que o Mário tem a falar sobre o curso de guitarra online. Eu sou de São Paulo e estou aqui para prestar meu depoimento sobre o Guitarra Pra Todos. Há cerca de um ano atrás resolvi tentar estudar guitarra sozinho em casa. Por conta disso, comprei livros, assisti diversos vídeos pelo YouTube, até que encontrei o Guitarra Pra Todos. Resolvi acompanhar o canal e notei uma didática muito clara e objetiva. Em pouco tempo já estava fazendo as aulas com o Daniel. Quero dizer que após as aulas já estava assimilando todos os movimentos e entendendo bem o que eu estava executando. Hoje posso entender a importância de um professor na vida de um aluno. Me ajudou por demais. E por conta disso estou aqui recomendando àqueles que querem aprender a tocar que façam as aulas com o Daniel. É um professor experiente, com uma didática simples e bem objetiva. Sem enrolação. Ele vai direto ao ponto. Corrige seus vícios, sua postura e outras coisas que precisar. Façam as aulas que vocês poderão perceber o que eu estou falando. Você verá um resultado rápido e muito claro. Grande abraço! Valeu, Mário! Grande amigo, grande parceiro. Sempre aí a gente batendo papo de vez em quando. E é isso aí. Bom, vamos para os acordes menores no Caged. É o seguinte. A gente já sabe que todo acorde maior e menor é formado por tônica terça e quinta. Portanto, o que acontece é o seguinte. A gente vai pegar os desenhos dos acordes maiores no Caged e transformar a terça. Ou seja, é tônica, terça menor e quinta justa. Isso daí é diferente da tríade maior, dos acordes maiores, que é tônica, terça maior e quinta justa. Tá legal? Então, obviamente, isso tu vai se encontrar no curso de guitarra online. Então a gente tem o Dó no modelo de Dó. E para transformar esse desenho aqui em um acorde menor, a gente vai pegar o Mi e jogar meio tom para trás, que é a terça. Portanto... Deixa eu dar uma afinadinha aqui, né? Portanto, basta a gente fazer essa jogadinha. Essa jogada com os acordes maiores. Pegando a terça e jogando para trás, bemolizando. Então aqui eu tenho o desenho do Dó menor. Dó maior no modelo de Lá. Aqui é o Mi, ó. Então eu trago o Mi para cá, ó. Simples assim. Dó no modelo do Sol. Então eu tenho o Mi bem aqui e tenho o Mi aqui. Só que eu não consigo jogar. Eu não tenho o dedo para fazer tudo isso. Portanto, a gente vai trabalhar da quarta corda para cima. Tá legal? Então vai ficar... Então... Simples assim. Dó maior no modelo do Mi. O Mi está bem aqui. Então a gente pega e bemoliza esse Mi. E por último, Dó no modelo do Ré. Está aqui o Mi. Bemolizei ele. E Dó menor no modelo do Ré. E depois volta tudo ao normal. Desde o começo, né? Volta ao começo. Dó no modelo de Dó. Está aqui o Mi. Portanto, Dó no modelo de Dó menor. E assim por diante. Esse é o... O Cagé de dos acordes menores. Tá legal? Isso serve para um monte de coisa. Mas para isso, para eu poder te ajudar, é preciso que tu faças o curso de guitarra online. Que é dessa forma que eu consigo ajudar com propriedade. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal. E também não esquece que vocês têm que me ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Porque quem vai ganhar não vai ser eu. Vai ser vocês. Porque eu vou sortear esse pedalzinho aqui. O Tony Box. Um booster. Que dá para ser usado como um overdrivezinho bem leve. Tá legal? E na descrição tem os links de todos os meios de contato. Inclusive do curso de guitarra online. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo.